A festa de encerramento do Carnaval da Bahia chegou com chuva e trouxe junto essa multidão disposta a aproveitar cada segundo desse resto de folia. Essa turma de Aracaju eternizava a cada momento. Não tinha como a gente não fechar com chave de ouro esse belo Carnaval de Salvador. O trio de Ivete Sangalo foi cercado por essa multidão. Muita gente veio com as camisetas escritas aquelas tiradas famosas da cantora. Mas foi uma espera em vão. As tietes lamentaram a ausência da musa, mas não arredaram o pé do arrastão. Mesmo sem ela, tomara que ela melhore, mas a gente curte do mesmo jeito para se pedir. O trio do piscirico foi o segundo a desfilar no arrastão. E literalmente arrastou essa incansável multidão. Vale muito a pena. Maravilhoso o Carnaval de Salvador. Rio de Janeiro. Valeu a pena. Muito. É a segunda vez. Maravilhoso o Carnaval de Salvador. Até o céu. 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 Tchau. Tchau.